Soldado de Deus Soldados valentes é tempo de lutar, a guerra ainda não acabou, as almas gêmeem estão a gritar, quem irá resgatar? Soldados valentes é tempo de lutar, a guerra ainda não acabou, as almas gêmeem estão a gritar, quem irá resgatar? O fim se aproxima, Jesus vai voltar, o que você tem pra se apresentar? O filho do homem veio pra salvar, é tempo de evangelizar Qual é a importância pra você, o valor que tem uma alma? O preço foi pago muito caro, Jesus morreu pra te salvar Soldados valentes é tempo de lutar, a guerra ainda não acabou, as almas gêmeem estão a gritar, quem irá resgatar? Soldados valentes é tempo de lutar, a guerra ainda não acabou, as almas gêmeem estão a gritar, quem irá resgatar? Qual é a importância pra você, o valor que tem uma alma? O preço foi pago muito caro, Jesus morreu pra te salvar Abre a boca, deixa Deus te usar, evangeliza onde Deus te mandar Nas ruas, nas praças, nos hospitais É o índio de Jesus, a mensagem pregará Abre a boca, deixa Deus te usar, evangeliza onde Deus te mandar Nas ruas, nas ruas, nas praças, nos hospitais É o índio de Jesus, a mensagem pregará Ter amor pelas almas É você entrar no meio do campo de medo Não se importando com o que pode acontecer Fazer o índio de Jesus Pois o filho do homem, ele não veio para destruir as almas dos homens Ele veio para salvá-las Ele veio para salvá-las Ele veio para resgatar as almas Abre a boca, deixa Deus te usar, evangeliza onde Deus te mandar Nas ruas, nas praças, nos hospitais É o índio de Jesus, a mensagem pregará Abre a boca, deixa Deus te usar, evangeliza onde Deus te mandar Nas ruas, nas ruas, nas ruas, nas praças, nos hospitais É o índio de Jesus, a mensagem pregará Soldados valentes, é tempo de lutar A guerra ainda não acabou As almas germem estão a gritar Quem irá resgatar Quem irá resgatar A guerra ainda não acabou As almas germem estão a gritar Quem irá resgatar Quem irá resgatar As almas germem estão a gritar A guerra ainda não acabou Atäll determínio de Jesus